Como funciona a comunicação pela língua brasileira de sinais em sala de aula? A repórter Beatriz Butiano foi até uma escola pública da região para acompanhar esse trabalho e falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Vamos ver. Yuki dá aula de sociologia e também é tradutora de libras nessa escola estadual de Cubatão. A história dela com a linguagem de sinais começou por causa da filha, que nasceu surda. A professora foi a primeira mãe a conseguir uma liminar na justiça para garantir uma intérprete na sala de aula. Ela foi fazer o EJA no ensino médio e não tinha intérprete de libras no estado. Então eu fui a primeira mãe a conseguir uma intérprete de libras no estado e desde então nós temos cada surdo, todos os surdos têm uma intérprete de libras. A lei que determina a necessidade de um profissional habilitado em língua de sinais em sala de aula é muito nova, de 2005. Por isso quem nasceu antes dessa época enfrentou muita dificuldade. Não é o caso da Milena, que hoje tem 15 anos e tem uma tradutora só para ela. Nós pedimos a ajuda da Yuki para conversar com a Milena. Primeiro perguntamos à estudante se ela sempre teve acompanhamento especializado no colégio. Milena diz que sim. A estudante também conta que consegue interagir bem com os outros alunos. Está tudo bem com ela, que ela se sente segura com a intérprete de libras e que ela tem os amigos que interagem com ela normalmente. E isso é importante. A importância para ela são os amigos. Segundo estas outras tradutoras, a inclusão do surdo na escola evoluiu bastante. Mas ainda há muito o que melhorar. Hoje os pais, às vezes eles não sabem, mas através das comunidades surdas, ele consegue ter acesso aos cursos e gratuito. Ele só precisa procurar uma instituição. O ideal é que os professores disponibilizassem para a gente o conteúdo da matéria que ele vai dar. Fica mais fácil para a gente se apropriar e passar para o aluno uma interpretação bem legal, que ele consiga absorver a matéria inteira. O que fica claro é que os avanços para acontecerem ainda dependem muito das famílias. Esse avanço é muito lento, não acompanha o crescimento das crianças. Então, muitas vezes as crianças acabam crescendo e não tendo o desenvolvimento que poderiam ter se as coisas acontecessem de uma maneira mais rápida. Então, as famílias têm um papel fundamental em fazer valer o direito dessas crianças. Na Baixada Santista, 70 tradutores atuam na rede estadual de ensino e Cubatão é a cidade com o maior número de profissionais. Em toda a rede, 168 alunos têm algum tipo de deficiência auditiva. Grande parte deles está em Praia Grande, em Santos e Cubatão. Estudantes que têm direitos e habilidades como qualquer um e que nesta geração já não se permitem pensar de outra forma. Milena sabe bem o que quer para o futuro. E o bonito é que ela não vê qualquer impedimento para isso. Pensa em fazer uma faculdade, né? Ela quer ser uma cientista, uma pesquisadora.